Minha rosinha, pegou minha rosinha, agora ela está aqui, assim, sempre teve muito dessa lagarta aqui, porque ela ficava lá no pêssego, gente, mas ela é muito linda, olha. Agora está aqui na roça, vamos ver se eu consigo, que eu estou segurando o celular e tentando, né? A carinha de brava dela e essa aqui é minhas rosas, olha a carinha dela que beijinho, agora imagina a borboleta que vai dar nisso, olha, olha a carinha dela que linda, está aqui feliz da vida, aqui só, cadê? E ela é super grande, tá? Só agora que ela está menorzinha, mas ela é grande. Olha que lindinha. Mais uma borboleta maravilhosa que vai nascer, está aqui se alimentando e depois no aguardo. E aí E aí E aí E aí E aí